Certo dia eu vi alguém pregando belíssimamente a oração de Magnífica, uma oração muito utilizada quando nós queremos honrar Nossa Senhora. Mas na verdade, apesar de toda pregação ter sido linda, ter sido feita com belas palavras, essa pessoa não estava honrando nem a sua mãe e nem a sua esposa. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia da religião e aí eu te digo uma coisa, vale a pena chancelar que você pertence a uma determinada religião se você não vive o que essa religião prega? Porque tirando esse exemplo, se você prega tão belíssimamente um culto a Maria, a primeira coisa que você deve fazer é tratar as mulheres à sua volta como se você realmente estivesse tratando de Maria e estivesse cuidando de Maria. Ou é a mesma coisa, por exemplo, de nós falarmos tanto em processo de reencarnação, em processo de aprendizado e a gente passar por essa vida sem aprender nada. É a mesma coisa da gente pregar o amor ao próximo, olhar para o próximo e nessa vida de agora a gente não oferecer um pão, um café para uma pessoa que está na rua. Fazer o amor, 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 fazer o bem para quem precisa, olhar com olhos de carinho para quem precisa. Então nesse dia da religião, eu quero fazer até mesmo um ponto de partida de reflexão. O que é mais importante para você? As atitudes ou a religião? O que a pessoa vive de verdade ou a religião? Coloque aqui nos comentários para mim a sua opinião, porque é muito importante, porque a religião também é uma reflexão. Paz e luz!